Conheça a 10bet, a nova parceira do Glorioso Connection, e é a sua mais nova opção pra fazer aquela fezinha. Quer conhecer melhor? Link na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E com o cupom GLORIOSO10 você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. 10bet. A gente é muito... E eu entendo, tá? É cultural brasileiro. A gente é muito imediatista. A gente quer tudo em cima da hora. Por quê? N motivos. E aí, pô, pegar um antropólogo pra poder falar isso, um sociólogo. Mas assim, você tem toda a questão hoje da quantidade de informação que a gente tem, né? Então todo mundo quer tudo muito rápido. Hoje em dia você não... A gente vai combinar um churrasco, a gente não vai hoje comprar tudo pra amanhã, deixar a cerveja gelando. Meu irmão, amanhã você pede tudo. Se é delivery, chega na tua casa rápido, não sei o que. Chega, pô, tudo rápido. iFood, tudo. Gelado. Entendeu? A gente tava falando aqui que, pô, a gente de manhã ia comprar o lance pra saber as notícias de ontem do meu time. Né? Então assim... É... E outro problema muito grande. A gente vive num país onde a gente não tem o básico, né? O nosso governo não proporciona o básico pra gente, né? E o governo em geral, não tô falando partido, não tô falando nada disso. Falando dos governos... O Brasil é um país que é subdesenvolvido por isso. Porque a gente não tem o básico. Que é a educação, saúde, segurança. A gente não tem. Então, cara, quando você vive num país que você não tem o básico... Meu irmão, qualquer coisa que vem, eu quero logo. Eu quero que... Pô, eu tenho fome de tudo. Entendeu? O cara... O cara, ele... Acha o celular no chão e fica pra ele. Não é porque ele nasceu ladrão. Não é por causa disso. É porque o cara não tem nada. Então, tem a ver com o cara... Tem a ver com formação de caráter, com educação. Com o básico que você não teve. E aí, por isso que o cara faz isso. Entendeu? Não é porque ele nasceu mal e aí ele faz a parada. Entendeu? É isso, cara. É porque ele não teve educação. E educação ao básico. Então, cara, quando você não tem nada, qualquer coisa que venha, é isso. E aí, o torcedor, por exemplo, ele esquece que há um ano e meio atrás, o Botafogo não era SAF, né? Quase dois anos de SAF aí. A gente tava numa segunda divisão, caceta. A gente nunca pensava... Cara, eu, como botafoguense, e aí um botafoguense completamente já contaminado pelo lado profissional, né? Então, eu já deixava a paixão um pouco mais de lado. Na minha cabeça, eu já estava pronto. Assim, o Botafogo vai acabar. Eu real, eu falava, cara, meu time acabou, meu time vai acabar. Tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Botafogo vai acabar e tá tudo bem. É, não, tá tudo bem, porque, tipo assim, cara, exatamente, né? Tipo, tá tudo bem. Eu vou ter que continuar a minha vida, infelizmente. Mas o meu time vai acabar? E o Botafogo, de repente, vira uma SAF. E, cara, e as pessoas, ano passado, quando eu vi, quando eu conversava muito... Isso é uma coisa que funciona maravilhosamente bem no Botafogo e a equipe de scout, cara. Que orgulho que eu tenho deles, assim. Porque é foda. São fodas mesmo. São fodas, sabe? O Rafa, o Ale, enfim, toda a galera. O Bruno, cara, todo mundo ali, incrível. Aliás, tem muita gente muito maravilhosa no Botafogo. Eu amo muita gente lá dentro, né? E, cara, e assim, eu falava, cara, esse elenco é do caralho. Só que, cara, me diz uma coisa que é grande na vida, que foi feita de um dia pro outro, cara. Não, óbvio que não. Qualquer coisa, qualquer coisa, cara, demanda tempo. Muito. E você precisava de tempo pra se construir. Cara, a coisa mais difícil que existe no mundo é lidar com pessoas. É gestão de pessoas. Por isso que a gente vê um monte de chefe aí e não líder. Porque as pessoas têm dificuldade de lidar com outras pessoas.